Olá, alunos do quinto ano. Tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando? Muito bem. Hoje nós faremos a correção das nossas atividades de produção de texto. Vamos lá? Vamos começar. Exercício 1. O que caracteriza um conto? Qual a característica do conto? Então, um conto caracteriza-se pela sua breve extensão, quantidade limitada de personagens, poucos personagens, e cenário, o único conflito e o clímax. Essas são as características de um conto. 2. Marque a resposta correta. A. O que é o clímax dentro de um conto? O clímax é a parte inicial do conto? Uma narrativa essencialmente ficcional? O clímax é o ponto alto da história, né? É a parte principal da história. B. Qual é o nome do maior contista brasileiro? O nome do maior contista que nós conhecemos brasileiro é Machado de Assis, um dos maiores. Exercício 3. Complete corretamente. A. A crônica normalmente é escrita na primeira ou terceira pessoa. A crônica normalmente é escrita na primeira ou terceira pessoa. B. O conto é uma narrativa essencialmente ficcional. Então, é uma ficção. C. A crônica é um tipo de texto que trata de assuntos do cotidiano, né? Que acontece no dia a dia. D. É comum encontrarmos a crônica em jornais e revistas, apresentando uma linguagem simples, né? E. Os contos apresentam uma quantidade limitada de personagens e cenários e também um único conflito. 4. Identifique nos textos abaixo qual representa uma crônica e qual representa um conto. Então, vocês têm que fazer a leitura do texto e descobrir qual era a crônica e qual era um conto. Então, o primeiro texto era um conto e o segundo texto, né? O texto da Cinderela é um conto, conto de fadas. E o segundo texto, um jogo que é uma vergonha, é uma crônica, certo? Exercício 5. Construa um quadro comparativo entre a crônica e o conto, usando as características de cada um. Aí, a gente vai pegar os pontos principais do conto e os pontos sobre principais da crônica. Então, eu destaquei. É um texto ficcional, né? É verdade, é fictício. A quantidade limitada de personagens e cenários e o único conflito. Na crônica, as características. Trata de assuntos cotidianos, do dia a dia, promove uma reflexão, né? Nos faz refletir. Circula em jornais e revista e tem uma linguagem simples, ok? Então, essa foi a correção da nossa atividade de produção de texto, né? Conto e crônica. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.